Pessoal, boas notícias na economia, o dólar caiu, a bolsa subiu, será que vem uma situação boa por aí na economia aqui no Brasil? Tomara que sim, né? Vamos tomar o nosso cafezinho aqui, bater o nosso papo. Essa notícia foi sugerida por Marco Siqueira, Rodolfo Andrello e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e se quiser comprar uma canequinha com o nosso símbolo, é só ir lá na loja do pimenta no café.com.br barra visão libertária, tem um link aqui na descrição do vídeo, você consegue comprar merchandising, camisa, caneca, um monte de coisa nosso lá, dá uma passadinha lá para conferir, né? Bom, então vamos ao assunto. O dólar caiu no final da semana passada, na sexta-feira, a bolsa subiu, um clima de otimismo e até um clima de otimismo no Brasil descolado do resto do mundo, porque no resto do mundo as bolsas caíram, foi aqui mesmo que a situação melhorou. E isso mostrou o grande pesadelo do pessoal que faz oposição ao Bolsonaro, porque a questão toda é essa. Como eu falei para vocês, reeleição se resume à economia. Se a economia está bem, meu amigo, a economia está bem, o cara ganha, ele leva, não tem essa. Agora, o que pode complicar a vida dele é se a economia for mal esse ano, né? E lógico, tem muita gente torcendo para coisas erradas aí, mas pelo menos por hora, a gente está tendo algumas boas notícias, né? Veja, essa pequena queda do dólar, essa pequena subida da bolsa, ainda é muito pouco para dizer, cantar vitória, dizendo, não, acabou, agora a economia já está 100% e coisa e tal, mas certamente preocuparam os adversários. Mas olha só, olha o que diz o antagonista, dólar cai e bolsa sobe após discurso do Moro. Não, foi o Moro que fez dólar, não foi a política econômica do Bolsonaro, não, que é isso. Foi o Moro que falou um discurso lá e o dólar caiu e a bolsa subiu e coisa e tal. Da mesma forma, o 247, entrevista de Lula derruba o dólar e provoca onda de otimismo nos mercados. Não, foi só no Brasil, não foi nos restos do mundo, não. É isso, pessoal, mostra o desespero dos caras, né? Esse é o pesadelo deles, entendeu? É justamente a economia ir bem porque não interessa. Lógico que não foi por causa do Lula, não foi por causa do Moro, né? Aqui explica direitinho a coisa, também aqui nessa outra matéria da Infomônia explica o que aconteceu, o valor das commodities, né? O mundo está retomando o crescimento, o valor das commodities subiu, o Brasil é um grande produtor de commodities, de ferro e mais um monte de coisa. Então, o petróleo subiu, um monte de coisa, uma série de coisas aqui, boas notícias para produtores de commodities. E daí, isso trouxe uma valorização para essas empresas aqui no Brasil que levantou a bolsa e trouxe recursos de fora. O dólar está fraco, como vocês sabem, a questão toda lá nos Estados Unidos é que a inflação lá é muito pior do que aqui, aquilo que eu falo. Para a gente aqui, 10% é alto? É alto para caramba, sem dúvida alguma. Mas não é uma coisa, sim, excepcional. A gente já teve a inflação de 10% outro dia mesmo lá na Dilma, aliás, mais do que 10%. Mas lá nos Estados Unidos, 7% é uma coisa anormalmente alta. E o pior não é isso, como eu falei para vocês. Aqui no Brasil, bem ou mal... Aliás, o Paulo Guedes falou exatamente o que eu falo aqui no canal, lá em Davos, né? Ele falou aqui, os bancos centrais estão dormindo no volante, precisam acordar para a questão da inflação. A minha sensação é que a fera está descontrolada. No Brasil, por causa da exigência trágica que tivemos com a inflação, nós mexemos rapidamente, né? É aquilo que eu falei para vocês. Aqui no Brasil, bem ou mal, Bolsonaro gastou dinheiro em 2020, é verdade, mas em 2021 a coisa já equilibrou. Então, se a gente está vendo a inflação agora, está vendo o aumento de preços agora decorrente daquela inflação de 2020, é verdade, ali foi impressão de dinheiro mesmo, causou a inflação sim, foi causada pela ação contra as medidas de prefeitos e governadores que trancaram todo mundo em casa. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Mas o fato é que ele parou de imprimir dinheiro, o que significa que a tendência é de uma situação melhor para a inflação aqui no Brasil. Não vai acabar imediatamente, evidentemente, a gente sabe que esses ciclos nunca são rápidos, mas a tendência é tirar pressão disso. Ao passo que lá nos Estados Unidos, você vê o Biden botando plano de trilhão de dólar atrás de plano de trilhão de dólar, a situação está realmente fora do controle. É o que confirmou, o que eu já tinha dito aqui, o Paulo Guedes lá em Davos. Está acontecendo aquele encontro lá de Davos, na Suíça, do Fórum Econômico Mundial, lá do Klaus Schwartz, está tendo esse encontro lá, e isso aqui o Guedes falou nesse encontro, e mandou bem. Todos os programas adotados no Brasil na pandemia deram certo. Eu discordo, eu acho que os adotados por estados e municípios não deram certo, não. Foi uma intromissão na vida das pessoas, prejudicou todo mundo sem ter nenhum efeito real. Mas, enfim, é isso que está causando o otimismo no Brasil. O Brasil é o fato da economia estar relativamente arrumada. Não vou dizer que está uma maravilha, não, mas está relativamente arrumada. E o aumento do valor das commodities. Isso levou mais gente a investir na Bolsa Brasileira, e com isso o dólar caiu, porque entrou recurso, entrou dólar. Enfim, isso daí não tem nada. Não foi o Moro, não foi o Lula, foi o Bolsonaro, foi o Paulo Guedes. E é aquele negócio que o pessoal está com medo justamente por conta disso, porque eles sabem que se a economia for bem esse ano, se realmente o Brasil recuperar, a chance de tentar tirar Bolsonaro fica muito pequena. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês para um outro aspecto aqui, que é o Temer. O Temer é um cara que está correndo por fora nessa história toda aí, é um cara que está com capital político apreciando. Ok, essa manchete da Folha é exagerada, né? Ah, embaixadores pedem que Temer ajude a reestabelecer a relação com o Brasil e coisa e tal. O que a gente teve foram alguns países que fizeram algumas críticas ao Brasil, não tem ninguém com relação cortada com o Brasil. Fizeram críticas na relação com a questão ambiental, mas isso é por conta de política, né? Eles queriam dar alguma satisfação política interna, fizeram essa besteira, só que eles sabem que o mundo precisa do Brasil, né? Sem a quantidade de alimento que é produzido aqui, o pessoal passa fome na Europa. Então, não tem jeito. Eles querem acabar até com essas brigas, né? E estão querendo fazer justamente que o Temer reestabeleça a relação do Brasil com o mundo. Ou seja, não é isso tudo, mas é fato que o Temer está com capital aí autopoliticamente. Ou seja, ele é um cara moderado, como o pessoal vê, é um cara bem visto internacional. E eu não sei não, viu? Ele daria um bom vice-presidente para o Bolsonaro. Seria uma jogada arriscada. Todo mundo sabe que ele tendo um vice-presidente com uma capacidade de assumir o poder, e que já até fez isso uma vez, iria ser um risco para o Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma. Certamente, no primeiro dia do governo do Bolsonaro, já teria gente falando em impeachment, pode ter certeza. Mas o fato é que o Temer seria um bom nome para justamente dar esse peso mais para o centro, para o Bolsonaro. Eu não sei não, hein? O pessoal devia prestar atenção nisso daí. Enfim, esse Big Brother de político lá em Brasília, no final das contas, faz muito pouca diferença. É lógico, de jeito nenhum eu quero que Lula ou Moro, que são os dois ultra-socialistas, ganhem o poder. Seria uma tragédia para a gente. Para nós libertários, até que economicamente nem tanto, porque o Brasil a economia iria para o saco, mas para nós libertários isso seria bom, né? Quanto mais a economia do real, do papelzinho colorido, for para o saco, melhor para nós. Agora, o problema todo é a violência, né? E a violência, você pode ter certeza, seria muito grande com todos os dois. Enfim, boas notícias. Dólar está caindo, a bolsa está subindo. Se isso for o prenúncio de um bom ano para a economia, pode contar que Bolsonaro volta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.